Isso, isso, isso é vinte e dois music pra caralho Vai, faz a filha e vem o mar de cada vez Vai, faz a filha e vem fuder Um, três, com seis, dezesseis, sei lá Vai, faz a filha e vem o mar de cada vez Vai, faz a filha e vem fuder Um, três, com seis, dezesseis, sei lá A base, a base, a base é pra transar e não pra conhecer A base é pra transar e não pra conhecer A sua vida é novinha, perder tua vinte e idade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Vem novinha, safadinha, perder sua vinte e idade Safadeza, sacanagem, muita sucessagem Eu sou cara, tô pra você te separar E se você pedir pra me parar, não vou parar Porque você que resolveu vir pra base transar Então vem cá, se você quer, você vai aguentar Porque a xereca vai me dar e o cozinho eu vou querer Então vem cá, se você quer, você vai aguentar Porque a xereca vai me dar e o cozinho eu vou querer Quem foi que mandou você procurar Eu vou querer Então vem cá, se você quer, você vai aguentar